Olá amigos, aqui é Aquele Cara e estamos continuando o nosso let's play de Mega Man Zero ZX Legacy Collection, continuando a me aventurar pelo Mega Man Zero 1 e o que aconteceu entre o primeiro e o segundo vídeo? A gente já tinha olhado essa missão aqui do Find Shuttle, então dá uma corridinha no texto, como a gente estava sem continues no vídeo de antes, eu aproveitei o intervalo entre os dois vídeos para revisitar o que a gente jogou para chegar aqui tendo continues, porque eu não sei ainda como é que a gente pega mais, então eu aproveitei para voltar as fases, fiz um segundo save, como vocês viram ali, foi só isso mesmo, e aí no outro save eu aproveitei e treinei um pouco essa fase aqui para não ficar repetindo o conteúdo, entre um vídeo e outro, eu só fui até aqui mesmo, então consegui passar do chefe uma vez, só o chefe que vai ter nessa área, e vamos ver porque não está nem memorizado de nada, eu só queria passar uma vez para, como agora é o vídeo let's play, para a gente não ficar com muito conteúdo repetido, tendo que morrer várias e várias vezes na mesma fase, né? Eu acho que eu acho que fica chato de ver também, se eu ficar nessa área, eu não sei como é que pega, não sei se mais para frente do jogo a gente vai pegar outro pulo, sei lá, como falei, estou descobrindo o Mega Man Zero junto com vocês, então agora que a gente já passou por essa transparência aqui, vamos ver se a gente consegue agora jogar direitinho, ah, dá para fazer esse pulo legal, como é? Bom, bom, conveniente, eu estou curioso para a gente zerar esse jogo aqui, e depois olhar quais são as outras novidades que tem também, que eu estava até olhando o e-mail do código de review, que chegou aqui para o canal, de novo agradecimento para a Capcom, pela parceria, mas tem um novo modo também, né? Que é, não sei o nome, mas tem um nome inicial, quer dar uma olhada, depois ao longo desse vídeo aqui, a gente dá uma olhadinha também nos recursos dentro do jogo, que eu não mostrei na primeira parte do let's play, e eu preciso conferir até para depois poder fazer uma análise legal do jogo aqui no canal, então depois que a gente passar disso aqui, eu quero olhar o menu também, ó, esse chefe a noobs que a gente já tinha enfrentado, vamos ver se a gente consegue jogar direitinho agora, que o macete depois de depois eu perder umas seis vidas nele, sei lá, é tentar escapar, que ele arremessa esse, já comecei mal, né? Então ele arremessa isso aqui, e aí tem essa janela para tentar golpear ele, né? Quando ele manda essa, essas duas, a gente tem que dar esse pulinho por cima, e agora tentar jogar um pouco melhor, porque eu estava dando bobeira mesmo, vamos lá. Cuidado. O negócio é não, ó, tentar não tomar esse staff dele aqui na cabeça, ó, a gente mantendo esse ritmo já tá caminhando um pouquinho melhor, hein, caramba. Vamos ver se dá para a gente recuperar nessa luta ainda. Não, 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 ah, droga, o que tira mais dano é impostado isso aqui, agora a gente vai, vamos lá, que a gente já gasta um continue certinho, que já deixa a gente na porta dele. Qualquer coisa entre os vídeos eu fico resgatando meus continue, isso que eu falei, ó, eu tinha passado ontem dele, nesse meio tempo já, já perdi o ritmo. Tem que... O Mega Man 1 a 6 do Nintendinho, eu meio que tenho a memória muscular e sei de cor, esse aqui como é novo, vai demorar algumas zeradas até eu conseguir saber passar dos chefes todos sem perder a vida. Mas tá bom. A diversão de Mega Man, para mim, sempre foi a tentativa e erro e memória e aprendizado e repetição, então... ... longe de mim, reclamar, opa! Como é que a gente baga uma kill nova aqui, no sinal que é? Não, não, pode fazer... Ah, droga, deslumbrei. Essa é um relativo problema do jogo para mim, como fica passando esses stages aí embaixo. Como é que desvia seu olhar, né? Fica... Fica mais difícil de prestar atenção nas coisas, fica aparecendo pipocando texto ali. E aí... Bem ou mal você vai querer olhar para baixo, ver o que que tá acontecendo. e esse agora a gente passa gente tá que está com um ataque melhor aqui agora agora está com um ritmo melhor eu acho que é para passar dessa vez agora estamos jogando bem, tenho que aquecer, essa aqui é a minha primeira partida do dia e acaba entrando meio mal mesmo tá, pegar de novo tá, tá bom, senão vamos fazer besteira aqui ou de novo nunca da para atacar direto com ele hum da Liga, da Liga, isso o que é isso? o que é isso? que susto mas tá bom, tá bom Acho que mais um que? Um golpe, dois, ele cai. Uma noobzão. Bora. Clima de Stardust Crusaders do Jojo aqui. Estamos no Egito, enfrentando esse stand robótico. Mas conseguimos. Isso aqui importa. Acho que sobrou até um continuezinho, né? Estava aqui com dois. Ou eu cheguei a gastar dois e ficou com um. Não lembro mais agora. Aqui, Cyber Elf. E agora, isso aqui já é novo pra mim. Ei, você está bem? Hum, eu estou bem. Você veio pra me resgatar. Muito obrigado. Você consegue caminhar? Sim. Eu vou te ajudar a voltar pra base. Siga-me. Mas tem uma energia ali na esquerda. Ciel, graças a Deus. Tem um sobrevivente. Obrigado, Zero. Eu vou ter um médico de prontidão aqui. Você pode levá-lo até o ponto de entrada. É, também. Esse camarada vai me seguir, né? E, ó. Isso é uma vida? Um continue, talvez? Tem como... Ah, não. De nada, né? É isso. Ah, tá. Ele vai me seguir mesmo. Deixa eu só ver aqui. Inclusive, não tinha botado isso. Ele age como eletricidade, ok? Não, não precisa fugir de nada. Ah, tá ali em cima. Zero, dois. Então... Acho que a gente pegou uma vida agora. Seja o maior. Não sei se a gente pode abrir a distância dele. Vamos escoltar direitinho. Cai aqui numa boa também. Ah, cuidado aí, né, meu querido. Não tô te ajudando mesmo. Tipo... Cara... Não sei se tem como o cara morrer. Não tem nenhuma barra de energia ali na água. Só não passa na minha frente. Senão não dá pra eu quebrar as paradinhas pra você, né, meu camarada? Então... Então... É com calma aí. Agora eu tô com um patatizinho maneiro aqui também. Gostei dessa... Oi, é isso aí. Ah, tá. Ué, parou de andar ali. Ficou um susto. Ficou. Ah, droga. Tô te ajudando, cara. Dá... Uns reflexos melhorzinhos aí também, né? Ué, é isso. Pronto. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, não é boa. Isso aqui parece... Deixa eu cobrar isso aqui. Isso. Parece a fase de Tatooine no Super Star Wars, de Super Nintendo. Que nem viveu, viveu. Jogo muito bom, muito difícil também, mas... É legal, ó. O cara não pode ficar muito pra trás, não. Isso mesmo. Ah, pode andar, mas tá dando minha boca, né? Engraçado ver um Mega Man com fase de escolta. Tão... Tão diferente. Tão diferente do habitual. Não vai morrer ali com nada. Por favor. Tô nem um pouco afim de ter que andar isso aqui tudo de novo, não. E... Beleza, ó. Chegamos. Deus do céu, só salvo. O Zero trouxe um sobrevivente de volta. A prece se leva ao médico. Olha, plantar um médico aí. Missão completa, a muito custo, mas... Céu, estou feliz que conseguimos salvá-lo. Obrigado, Zero. De nada, minha querida. Um cliquizinho C aí. E agora a gente vai ter outras fases pra conhecer, vamos ver. Outro camarada foi salvo graças a você. De acordo com seus relatórios, os inimigos estão planejando conduzir um... Ataque em larga escala à base da resistência. Se isso acontecer, a gente vai precisar da sua ajuda de novo. Nós apreciamos seu suporte continuado, Zero. De nada, minha querida. Vambora. Vamos botar aqui pra... Não é. Dar uma gravada e vou botar aqui no terceiro slot. Que aí qualquer coisa eu volto, mas continue depois. Entre os vídeos, se precisar. Tá aqui salvo direitinho. Isso aí. Vamos lá. Agora vamos ver qual é a próxima fase que a gente pode conhecer. Tem várias aqui. Vamos fazer em ordem, né? Recuperar os dados. Você lembra do lugar em que nos conhecemos? A gente não teve escolha a não ser escapar na ocasião. Mas o pessoal da pesquisa me disse que... Ainda tem informação muito importante pra gente encontrar lá. Os inimigos devem estar tentando obtê-la antes de a gente. Vai e recupere antes que seja tarde demais. Você aceita a missão? Sim. Vamos lá. Mais uma missão na conta. Estamos recebendo leituras de energia dos inimigos. Eles devem estar procurando pela data que restou também. Tenha cuidado, Zero. Ok. Eu já falei isso no vídeo diante, mas eu gosto muito dessa paleta de cores do Game Boy Advance. Um estilo que parece um pouco o Super Nintendo, mas ao mesmo tempo tem uma carinha própria do Game Boy. Opa! Dá pra... Inesperado obstáculo. Cara, é uma bomba ainda. Tá bom então. Isso aqui explode ao contato. Certo. Isso aqui... Dá pra quebrar ou não? Me parece que não, né? Porque eu já dei tantos cadavos. Isso aqui... Aparentemente... Não é vulnerável. Tá... Energia bem vinda. Diferentes... Rotações e bombas. Tá... Não tinha visto aquela cenário. É... Isso aqui é melhor passar por cima, né? Sim. Isso. Vamos lá. Por baixo... Vai ter que pular também. Altas manobras aqui. Droga. Explora-se por aqui. Aqui. Explora-se por aqui. Que chato. Uma energia assim... Isso! Obrigado, obrigado. Justamente o que eu tava pedindo. Ia ser tão bem vinda. E foi. Tem... Uma grande leitura de energia logo em frente. Fique alerta. Tá bom. Vou ser chefe já? As fases são até meio curtas, né? Meu nome é... Maha Ganesh Sharif. Eu estou... Tomando conta. Sou responsável por tomar conta do processamento de dados. E de cuidar das informações. Toda informação que você tinha... Foi gravada no servidor do meu corpo. Se você quiser de volta, você vai ter que me destruir e baixar no meu memória. Você vai conseguir isso. Cara, de primeira, eu acho que não, mas obrigado por me perguntar. O que que ele faz? Ele... Dá pra acertar a cabeça dele. Tem que ser na espadada, de todo modo, né? É pular e... Caramba, o que que é isso? Tá, ele baixa uma vaga do robô-te líquido também. Eu adoraria ter mais energia do que eu tenho. Não é? É... Opsímil. Oh! Droga, não tá tão ruim não. Não sei se vai ter outro ataque. O que que é isso? Tá, mano. É que... Cara, eu dei sorte que esse ataque roland aqui não é dos piores pra escapar, hein? Esse aqui que eu não sei direito. Ah, olha! Deu certo, deu certo. Tá bom. Vamos aproveitar a sorte. Aproveita a sorte e segue com isso. Tá bom. Hum, eu deveria cuidar do tiro. Perdi a chance de dar um dano mais alto. Mais um. Mais uma espadada e vai, hein? Cadê? Cadê? Isso! Pô! Isso aqui deveria... Na escala das coisas que a gente jogou, Entre o Anubis, aquele chefe do trem também. Isso aqui foi de longe mais fácil. Não sei se eu dei um pouco de sorte também, mas... Como é? A autodestruição... Sistema de autodestruição foi ativado, zero. Isso tem que evacuar agora. Ok, tá. Então, acho que a facilidade acabou. Foi agora... Tá, tem que correr disso, né? Caraca, o que é isso aqui? Ai, droga. Não tava esperando. Deus, corre! Ah, não. Não sabia! Tá aí o chefe é fácil, E aí depois tá um negócio barato, Pra você perder vida. Tudo bem. Ele já considera que passou do chefe? Já. Ele já corre mais rápido ainda, E já sai dando espadada que nem maluco. Bora, vambora. Corre, corre, zero. Corre! Isso. Caramba! E é mais fácil de tacar pulando, né? E dando mais espadada de uma vez. Isso aí. Vamos correndo. Acho que agora, pelo menos, A gente conseguiu abrir uma distância já. Ah! Não perde o pique, não. Acho que é cheio de portinha, é isso. Vamos aí. Não sei se não vai acelerar também. Ai, meu Deus. Vambora. Vambora que a fase não é muito grande. Ai, meu Deus. Oh, tá. Deu certo, deu certo. Não dá pra se mover, tá? Zero, zero. Graças a Deus, você está vivo. Desculpe que a gente se envolveu nisso. Eu espero o seu retorno Na base da resistência. Eu também. Nossa! O chefe foi fácil, Mas depois a gente teve essa parada da fuga aí, né? Caramba! Uf! Vamos lá. Volta pra base logo. Vai que ser. Talvez tivesse tão ruim ou melhor Se não tivesse morrido de bobeira na fuga, Mas também não tinha como saber. Nós analisamos os arquivos que você trouxe, Mas a maioria desses dados Estão estragados e são inúteis. A boa notícia é que a gente pode restaurar a informação Na sua arma. Se você quiser saber sobre isso, Pergunte ao nosso engenheiro, Chamado de serveur. É, a gente já falou com ele, né? Eu peço desculpa já, Mas esperamos que você continue nos ajudar. É, querido, não tem muita opção, né? É o jeito pra gente prosseguir no jogo. Vamos dar uma salvada de novo. Salva aí do C. Ok. E vamos lá falar com... Já que ela falou pra falar com o serveur. Vamos lá. Ele era... Ele era... Talvez aqui? Não me lembro. Era aqui mesmo? Acho que era, né? Você, né? Ah, Zero, você chegou bem na hora. Olha pra isso. É uma arma chamada Triple Rod. Você pode atacar em qualquer uma das oito direções. Requer alguma técnica, Mas eu tenho certeza que você vai conseguir manusear bem. Então tá, a gente ganhou a Triple Rod. E aí, a gente equipa isso na pausa, talvez? Ah! Nossa, eu tava meio... Deixa eu... Deixa eu parar pra pensar o que a gente faz aqui. As estrelinhas, eu acho, são atreladas ao meu... Vamos botar aqui? É. Deixa aqui como tá. É, depois tem que equipar um Elf também. Ah, legal. Ataque em todos os sentidos. Isso aqui... Ficou bem variado, hein? Tá. Gostei. Gostei. Especialmente se a gente... Melhorar essa arma com o uso, né? Agora, eu acho que eu vou mudar a prioridade aqui dos botões. Coisa que eu já queria ter feito antes e agora que eu entendi. Deixa a espadinha... Isso, isso. Deixa essa aqui como R1 mais X. E a espadinha normal do zero por ali. Vamos lá. Vou gravar de novo pra não ter que reconfigurar isso aqui. E agora vamos escolher a próxima missão. A gente tem a fábrica, Colbor, base escondida, duelo no deserto. Então tá. Vamos nessa da fábrica mesmo. Vamos continuar em ordem. Infelizmente, o nosso estoque de energia tá acabando. Se a gente puder usar a fábrica abandonada, a gente poderia gerar energia. Mas o chefe protegendo a fábrica é muito forte pra nós. Pra conseguirmos pegar o controle de lá. Você poderia destruir o chefe pra gente? Você aceita? Sim. Vambora. Vambora que a gente tá com uma arma nova. Gostei nessa área. Tá com uma carinha meio de Mega Man mesmo. Jogos antigos, pra dizer. Eu tava planejando entrar na fábrica. Mas já tá muito protegido. Vou acostumar a usar isso aqui o máximo possível. Ah, inclusive esse bicho com escudo. É uma boa... Boa releitura de inimigo clássico do Mega Man mesmo. Então legal. É isso aí. Eu quero me obrigar a usar esse golpe o máximo possível. Pra ver se fortalece ele. É, tem que passar por baixo. Vem cá. Obrigado. Todo alto. É, como eu tinha prometido também. Deixa eu só ver. Ah, esse aqui... Ah, ele... Cara, essa aqui foi a área mais Mega Man clássica de todos. Porque esse é o típico inimigo que... Que fica se movimentando no chão. Quando você... Eita! Botaram um alarme. Arruguei na rua querendo roubar carro. De repente. Deve estar vazando o som todo aqui. Altíssimo o alarme. Então tá. Perdoem aí o barulho de fundo. Que é... Aparentemente é a minha cidade do crime. Que fundo. Ou alguém esbarrou acidentalmente num carro lá. Bom, isso que é bom não ter carro. Porque eu nem me preocupo de ser o mesmo. Mas isso que eu ia falar. Vamos olhar o... Um dia aquele cara vai ter isolamento acústico. No seu canal. Só crescer mais o canal que a gente faz no estúdiozinho. Mas... Eu ia falar pra gente ver o resto dele. Ah, continue. Isso aqui é uma rota secreta? Eu peguei o caminho mais difícil sem querer? Acho que sim. Que bom. Ah, ó. Tinha outro caminho. Só no pulo aí. Na exploração. Já deu certo. Mas então. Vamos olhar aqui, ó. Que eu tava falando que tem... Diferentes tipos de tela. Dá pra deixar a tela pequenininha. Aumentando o espaço do wallpaper. Pra quem acha que tava muito esticada a imagem, talvez. Então dá pra deixar assim, ó. Tem diferentes medidas de tamanho. Vamos jogar um pouquinho assim, só pra... Só pra justificar a nossa mudança, né. E será que tem coisa aqui embaixo? Ou será que é só... Uma queda pra morte? Minha curiosidade me... Tá. Não. Só uma queda. Aparentemente. Se não... Eu soltei um pouco antes do que deveria. Mas eles viram. Agora o wallpaper subiu de... Cresceu o tamanho dele. Não dá pra quebrar, pelo visto. Eu tô sentindo um pouco de falta da... Da tela grande, na real. Me acostumei com a outra. Eu preferia jogar... Ah, tranquilo. Eu preferia jogar do jeito que a gente tava fazendo mesmo. E ali eu calculei mal... O... O dano todo. Mas vamos lá. Por que a gente pegou um continue ali? E agora a gente já sabe que tem outro pra lá também. E a gente pode até fazer outro caminho dessa vez, né. Já que a gente viu que... Que tem outra rota. A gente vê outra rota. Que não podia ser mais da fase. E no meio tempo eu vou até aproveitar e mostrar que eu também vi que tem outros wallpapers que eu tava funcionando da outra vez. E agora eu só vi que existia. E agora eu quero dar uma olhadinha direito nele com vocês. Então deixa eu ver aqui, ó. Wallpaper. Tem wallpaper 0, 2. Tem... Acho que cada jogo, ó. 0, 3. Wallpaper 1 e 2. Cada jogo tem um... Um wallpaperzinho diferente. ZX... ZX 1 e 2. Z Chaser. Que é o modo novo, né. Que eu tava falando pra gente compartilhar. Depois num outro vídeo. E um especial. Talvez a gente tenha que habilitar alguma condição. Não sei se acabar o Z Chaser. Zerar os outros jogos. Teve um aqui que eu achei bonito. Cadê? Acho que esse aqui mesmo. Vou deixar esse. E também tem um filtro de imagem, ó. Pra deixar... Mais ou menos ser rilhado. Deixa eu voltar pro... Pro tamanho grande aqui. Beleza? E eu gostei que os wallpapers, eles ficam... Eles se adequam bem... A qualquer layout, né. E aqui, ó. O outro caminho tem outro negócio. Se você for visto pelo sensor... Instalado nessa fábrica... Vai começar a fechar tudo. E prevenir que você prossiga. Então, fique atento. Tenha cuidado... Pra não ser visto por esses sensores. Ou então, isso aqui... Vai começar a fechar... Fique atento. Eu não gostei muito também desse ser rilhado, não. Eu acho que tudo foi estudiado. Como eu comecei a jogar... Com o outro ângulo lá, né. Com a outra... Com esse tamanho de tela... E sem esse ser rilhado aqui... Eu tava me acostumando com ele, mano. Que bom que deu pra não ser visto. E dá pra voltar, ó. Tinha o caminho secreto ali que a gente fez. Não é... Ah, ó. Pegando continue de novo. Então, tem meio que... Uma sentido pra vida infinita. Dá pra tentar infinitas vezes essa fase. Desde que não morra antes de... Antes de chegar ali. Legal. Que bom. Que bom. Deixa eu ver qual é o outro, ó. Com... Tipo 1, a gente já viu. Tipo 2, vou deixar aqui nenhum. O que é completo. Tá, eu não sei se ele tá tremendo, mas... É. Não pode levar, não. Eu não tô vendo muita diferença do tipo 1 pra... Pra esse aqui, pra ser sincero. Deixa eu mudar pro tipo 1 e ver. Cadê? Ah, não. Tem sim. Tá bem mach... Ele tá... Ele dá uma polida aqui. Dá uma limpada, né. Ah, não. Eu prefiro esse aqui. Não sou... Não sou purista. Até porque eu não conhecia o... Não joguei o jogo original. Então... Pra mim essa versão arrumadinha aqui. Com cara nova. Repaginada. Tá... Ih, ó. Tinha... Ai, droga, droga, droga. Ai. Muito difícil. Fiz besteira. Não deveria ter pulado cedo ali. Fiquei deslumbrado que tinha coisa em cima também. Mas a gente podendo repetir os continuos aqui, não tem lá tanto problema. Vamos estar fortalecendo a arma aqui também. Vamos lá. E agora chega de distração. De ficar... De ficar mexendo nas configurações ali também, né. Leva nada mesmo. Agora, essa aqui é a fase mais Mega Man até na dificuldade dela. Eu não gostei mais desse pedacinho de baixo aqui. Já estou tendo que... Passar pelo texto de novo, de novo. E depois do alarme de carro agora passa a ambulância aqui também. Ah... Cidade movimentada. É isso. Cara, eu queria um pouquinho mais dano nessa arma, né. É legal que ela ataca pra todo lado, mas ela é muito fraquinha. E eu acho que com o Sabre eu acabo não precisando tanto dela, né. Eu vou fortalecer puramente, porque é legal fortalecer tudo. Eu estou chegando a um veredito aqui que eu não gostei muito dela, não. Com esse ataque aqui, ó. Rodando, pulando, já meio que cobri a necessidade de... Não ter que atacar nas outras direções, ó. Nossa, eu estou tendo um pouquinho mais de alcance aqui, eu quero ir lá. Já tem mais alcance, na verdade, se eu... Continuar apertando o botão. Ela dá uma estocada mais longe. Bom, vamos lá. Agora... Agora é sempre fazer besteira. Vamos lá. Com calma. Assim que der pra pular pro próximo, a gente já vai. Vai, vai, vai. Dá pra... Ah! Eu preciso da minha pistola, ó. Tá muito ruim a minha arma. Eu tenho que atirar naquelas... Naquelas aranhas ali de longe, senão... Senão não vai dar. Vamos... Vamos botar a pistolinha aqui. Pode deixar ela aqui como secundária. Como é que a gente sabe disso? Pronto. Pô, sabe a melhor arma do jogo? Não faz sentido deixar de... Deixar de secundária. Deixar de secundária. E agora, quando precisar pegar... Os aranhas ali... Já só dá um tiro. Pronto. Agora a gente passa. Vai ficar mil anos repetindo... A mesma fase. Já aproveito como secundária de repetição... Pra deixar aquele Mertchan amigo. Que se você tivesse divertido com o nosso Let's Play... Do Mega Man Zero. Só... Por favor, deixar um joinha... Comentário... Compartilamento. Que sempre ajuda demais, demais, demais... Do canal. Sou muito grato mesmo a todo mundo que... Hum... Tá. Mas como é? É só isso que acontece? Só fecha uma... Só fecha... Comece a fechar uma porta mesmo? E é isso? Não. Não sei. Tá fechando ali, mas... E aí, que é isso? Vou que te aprender uma coisa nova. A porta fechou. É impossível entrar agora. Se não tem escolha, você precisa voltar. Ah, nossa. Que... Que saco. Ainda bem que eu peguei e continue ali. Caramba. Que... Que coisa... Que porra, hein? Eu nem te aprendi uma coisa nova aqui mesmo. Não morri caindo, mas... Mas tinha uma derrota mais humilhante, né? Que coisa. Aí eu já não acho muito legal. Não gosto muito de... De jogos, fases. Que te dá uma condição, tipo... Fracasso automático. Se você não conseguir tal coisa, sabe? Deveria ter, tipo, um inimigo. Uma condição. E não... Não mandar tudo de volta. Só porque... Só porque não passou ali a tempo. Se não... Nem que a galva continue ali, se eu soubesse, né? Vamos lá. Quase que eu fiz besteira ali, né? A quantidade de começar a jogar pior, né? E se você começa a repetir demais uma fase, você começa a cometer erro bobo. Ah, fui visto de novo. Meu Deus. Agora... Deixa eu continuar indo pra lá, então. Isso. Agora a gente passa do nicho nele. Já teve outro tiro. Ah, um tiro já pega elas, ó. Isso. Foi muito difícil ficar usando a arma errada antes, né? Agora eu já não cometo mais esse erro. Posso cometer erro de novo com ele. Aquelas aranhas ali, a gente agora mata. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Pronto, pronto. Agora se a gente morrer, a gente vai estar num lugar novo, pelo menos. Então... Tem uma cara que tem coisa pra cima ali, mas... Joguei com o Suga. Ah, pode vir pra cá. Difícil pra caramba essa coisa. Difícil. Tem que passar por aí, né? Não dá pra... Ah... Tem que ir pra atacar do lado, hein? E agora? É pra cair, né? Ah... Bom ataque. Ataque útil é isso. Aqui talvez desse pra atacar em diagonal pra baixo. Não sei o que não. Espero que essa fase não tenha um chefe. Ah, meu... Caraca, que bacilo, que... Meu Deus do céu, que coisa punitiva que tem ali. Que ridículo. Te obriga a fase inteira naquele pulo que você apanha da aranha no meio. Nossa... Essa aqui é oito bits total. É a melhor, pior fase do jogo até agora. Pelo nível de babaquice de te obrigar a prender ali naquela morte. Caramba. Tá bom. Vamos lá de novo, então. Tentar não ser detectado agora, pra ver se eu consigo pegar meu continue ali no bambu. A gente passou daquele outro pedaço, mas maldito lá. Dá chance pra dar a aranha no meio. Ah, agora essa fase aqui é mais longa que as outras também. Espero que as fases ficam curtas. Mas eu tô achando que depois de usar aquele recurso de save manual também do jogo, pode... Se eu morrer mais uma, eu vou experimentar isso depois, porque já fiz uma desculpa pra... Por ruindade mesmo, ver o... Como é que funciona o sistema de checkpoint que eles colocaram, porque... Nessa fase aqui tá... Tá chatinho, tem que repetir tudo. Ainda bem que eu lembrei de atirar o tempo ali. Tá bom. Tá bom. Agora com toda a calma do mundo, aqui não tem problema. Se pä anel. A gente não se нож tá ligado, tá ligada aí. Aí por que não pisava aí do delivery? Anel恩, pinqueira não, não tem problema. Quebra exemplo. Quebra Shiva. Vou entrar ali não. Quebraço. Pronto, 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 passou Uff Que terror do caramba essa fase E agora ainda vai ter um chefe pra memorizar Estou detectando Uma energia massiva Deve ser o chefe, eu tô vendo já Céu, tá na minha cara aqui Fique alerta Agora tome de De apanhar pra esse camarada Possivelmente, então é isso Um braço O que que ele vai fazer Outro braço Ah, tem que Tem que atacar um negócio central A gente pode quebrar Ok, isso ajuda Acho que vale a pena começar Atapando esses tentáculos Pra tentar facilitar a minha vida Apesar de Ah, mas ele reconecta Ele, então Sei lá também Tipo, acho que Melhor não Pelo menos essa aqui não dá dano Já é alguma coisa Pode fazer um pouco de bater e correr também Ótimo Tipo Primeiro tá mudando do meio E depois vai pro lado Onde dá pra respirar mais Tá vendo aqui Até E aí Ah Se quebrar um lado Ele já fica com uma avenida Pra bater Tá vendo aí, então Tô indo meio mal Mas acho que em alguma medida Tem que aprender também Um pouquinho, tá bom? Não gostei muito da Faltam uns frames de animação Do braço Ele não fica muito claro Pra que lado que ele vai Vamos ver se a gente passa Agora já deixou na porta Pelo menos aprende um pouquinho mais Sobre esse chefe Se não Depois a gente recarrega o save Vê outra fase Depois eu passo Chego cheio de continuo E aí Com o vídeo e oito e tal Opa Esse aqui foi bom Quebrou bem o braço Outro lado aqui Boa Boa, boa Achei bem melhor Quero esse braço aqui Vou atrapanhar ele Ah, viu Já tá saindo o outro braço Ali já Me ajudou um monte Caramba Isso aí Boa, boa E pode Eu achei que No começo tava com medo Mas pode encostar nessa parte do meio Então Isso já Já ajuda um pouquinho também Aqui lá Eu achei que não podia encostar Se não pudesse encostar no meio Era muito bem difícil Sai aqui Sai aqui Quebra Não é tão difícil Não quero comemorar a noite da hora É, viu Eu quero comemorar a noite da hora Exatamente por isso Já tá saindo dois tentáculos ali Tá, tá saindo um tentáculo ali Ah, eu dou esse movimento meio erradico ali Esse azul É o pior braço Porque não é muito claro Como que ele vai se movendo Tá bom Se ele não tiver outra forma Nem nada Tá de boa Lebra Obrigado Tá todo desmembrado Assim que é bom Boa, boa Se o chefe Deu pra pegar o jeito rápido E o O sabre Com esse ataque Rotatório ali Já Já ajuda demais Também Ainda pegou um outro poderzinho aqui Missão cumprida Zero Nós conseguimos Proteger todos os andares Nossa missão está completa Bom trabalho, Zero Obrigado Não esqueça de pegar o chip da chama Antes de voltar pra base Pronto Pegamos o flame ship Um arranquezinho bem ruim Que a gente perdeu um ano de vida, né Mas Progredimos Isso que importa Graças a você Nós ganhamos controle da fábrica Agora podemos viver Sem medo de ser Aposentados Muito obrigado É como se o nosso sonho Tivesse tornado realidade Nós temimos estar condenados Caramba Que exagero O inimigo gigante Mecanoide Está se aproximando da base Se a gente não fizer nada Ele vai destruindo nossa base Em questão de segundos Todo mundo Proteja o front A frente da base A todos os custos Zero Não tem mais nenhuma vida Não É Está com zero Zero Está com zero vida Acho que era pra subir O que eu acho que eu ia aprender Sobre isso aqui Na verdade Já está no look Fica bom Qual vai ser a boa Deve ter um ponto fraco Mesmo Mecanoide gigante Boa sorte Obrigado Muito útil Muito útil Já caiu um chefe De cara Aqui né Tá bom Tem essa Esse bico aqui A traseira A traseira Essa lado Que tem A traseira Essa lado A traseira Está dando Para de falar Porque senão Vou ter que ficar lendo Aí Não sei o que está acontecendo Agora Não sei se tem espinho Aqui não dá pra ver Tira esse texto É Acho que eu deveria ter ido pra cima dele Dá pra encostar também Não sei se dá pra pegar Pra frente Não Ah E aquilo Ele mata instantaneamente Nossa Fazer aquele É Começa no último save Então Que ele já vai ser Não perdeu nada Eu só carreguei o save errado Acho É Porque ele está procurando Sempre o de cima Isso Pronto Agora sim Tem como cortar essa história O maior problema Fora o texto Inconveniente Que fica aparecendo Caramba Como é Não Não precisa gravar nada Então eu sobrescrevo Aquela primeira gravação Depois também Mas é Esse menu de save É meio ruimzinho E o texto Que fica aparecendo Na tela Onde vai ter ação É É ainda pior É matricidadezinha Esse negócio Problema meio sério No jogo Quando aparece texto Embaixo Tem três Tem três partes Pra acertar Esse bico A tampa Logo a frente Depois Depois Uma parte Ali Ele fica Regressão Depois Tá No princípio É só Atacar Esse aqui E quando tiver espaço Eu já vou Acertando ali Tá 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 acertando ali Um diamante aqui E não me parece que dá pra preparar isso sim, meu amigo. Ah, deu? Quebramos? Conseguimos? Ah, agora foi. Tá bom. Não foi tão difícil assim também, não. Missãozinha curta, só um chefe. Um trabalho, zero. Nossa base está a salvo graças a você. Realmente apreciamos o seu esforço, zero. Né? Obrigado. Mais um Cyber Elf. Depois vamos iniciar um pouquinho desse Cyber Elf se a gente não tá dando atenção nenhuma pra ele, tá bem? Vamos fazer isso agora. Se eu não tivesse parado um mecanoide gigante, a base da resistência teria se tornado um alvo fácil. Obrigada, zero. Com sua cooperação, talvez a paz possa ser restaurada. Ah, esperamos que sim, meu céu. Vamos dar uma gravada aqui. Vamos continuar deixando no C, portanto. Mas eu quero ver agora o lance dos Cyber Elfs que, se eu não me engano, ficava aqui do lado. Não. É no andar de baixo, então. Vamos lá. Tá bom. Vamos botar alguns Elfes que tá meio complicado. Mudar de área, hein? Ah, é só uma viagem rápida. Alimentar o Elfes. Alimentar o Elfes. Vamos lá. E esses aqui são os que dá pra alimentar o gigantinho. Tipo esse. Eu te ajuto na zona de dano, não sei o que é isso. Tá, e aqui não tem nenhum que a gente possa alimentar. Então vamos alimentar esse aqui. Ah, dá 100 pra ele, então. Vê o que acontece. Ah, não. Aqui tá só... Agora que eu entendi. Dá 200, então. Pronto. E aí... Gastei lá. Tá. Entendi. Entendi mais ou menos, no real, né? Como é? Ah, eu comecei com o mais caro ali, no real. Tudo bem. Agora vamos implantar alguns aqui, então. Um Elfes pode. Três. Tá falando. Não posso botar? Ah, não. Tem que fazer ele crescer primeiro. Tava explicando. Isso aqui. Os inimigos dropam item. Tá. E aí, põe um aqui de cor, então. E dá alguma vitalidade. Ok. Pronto. Ok. Estamos com três Elfes equipados agora. Acho que faz mais sentido. Ah, olha. Já tava dando pra carregar tiro. Já que tem agora esse meio Mega Buster aqui. Vou trocar a ordem de novo aqui. Põe esse de fogo. Tá com três Elfes. É aqui? Eu me perdi um pouco das andanças. Calma. A Ciel é aqui, né? Não tá. Isso. Dá uma... Dá uma gravada aqui, por favor, Ciel. Muito gentil. Muito obrigado. Tudo salvo. Vamos começar. Missão agora. Rescue Colbor. Não sei se Colbor é uma pessoa. Sim é. Um dos nossos camaradas aí, chamado Colbor, disse que ele tava muito arrependido... Não. Se sentia mal por não poder ajudar e por ter que precisar de você, por estar dependendo de você. Ele parece que encontrou um jeito, um caminho pra encontrar na base através da área do subterrâneo. Mas nós perdemos contato com o time do Colbor. Eu só espero que ele esteja bem. Se você não se importar, você pode ir lá e procurar por ele. Bom. Vamos lá. Mais uma vez, não tem muita opção, né? As atividades inimigas estão crescendo em intensidade. O Colbor pode ser descoberto e feito de refém. Boa sorte. Zero. Obrigado. Obrigada. Então... Eu tava esperando que eu pudesse andar com as que que andam lá. Mas um labirinho. Eu estava esperando que eu pudesse andar com as que que andam nessa área. Ouça. Que área vazia ali. Estou confuso com esse mapa. Tô tudo desabando, não volta, volta, ufa! Engraçado, eu não tô gostando muito, acho que o tiro carrega muito devagar, que talvez dê pra acelerar isso no futuro mesmo. E é que não tem muito pra onde, dá pra ver também o que tá acontecendo. O design dessa área aqui eu não curte muito não. Não parece muito adequado pra um jogo portátil, essa distância tão grande entre eles. Vamos continuar. Tá, isso é bom. Eu chamo de continuar, mas na verdade é uma vida, né? O jogo trata meio estranho isso também, mas... Ele é claramente uma vida, né? Nossa, eu tava tocando a energia na mesma hora que passou o outro, nada a ver. Olha lá, como a gente pegou, continue. Corta aí a palação da ESL e deixa eu ver o outro lado então, já tem até aparecer uma mensagem de que não é por aqui. Que provavelmente não é mesmo. Que provavelmente não é por aqui. Ou é? Nossa, fase super aberta se for. Tem pra entrar aqui inclusive, não? Não precisa equipar mais nada, porque já tem. Me pergunta o que aconteceu com nossos camaradas que correram pra base. Eu tô saindo tão preocupado. Tá. Só que na real não é o caminho mesmo. Vamos continuar. E aqui. Fazer um side well. Uma área toda azul que eu imagino que seja fatal, dois. De novo meio estranho, não vou pra lá não. Navegação realmente meio confusa ali. Por isso que eu prefiro quando o jogo é linear. Ao invés de ter caminhos alternativos. Assim que você coloca um, né? Tipo, mais óbvio tudo. Não bate tanto a cabeça. Eu queria que desse pra configurar agora. Ah! Olá! Peguei um... Dá pra voltar? Não dá. Pegou um Cyber Elf pra nada ali. Beleza. Vamos só carregar o save então, porque... Não tem muita alternativa ali. Ah. Não é possível porque pode só... Entrar aqui direto, né? Não é. Mas calma aí. Ah, ele tirou a fada ali, né? Então pode carregar o... Isso aqui. Pronto. Que aí tá com nossos Elf tudo direitinho. Não sei porque a missão some ali. Não sei se... Se é pra não dar um game over ou sei lá. Tudo não tem nada pra lá então. Não dá nada. Um... Bem chative nesse mundo do cartão. Um... Bem chativo isso que eu encartar o outro, né? olha a curtir eu continuo aqui aqui não virou energia? ou não era ali? bom aqui então ah ah salão e aqui que a gente perdeu outra vez olha como é... essa fase aqui é muito ruim essa fase aqui não... eu gosto de ficar muito fora da área de visão a qualquer momento posso tomar um tiro ali não dá pra ver que tá tudo no limite o pessoal não tava pensando muito em no console que tá sendo jogado no negócio na hora que fez essa fase e olha que eu sou fã de Mega Man e tal dificuldades fazer as coisas às cegas assim isso aqui é muito ruim ali ó... mal dá pra ver o limite da outra plataforma isso aqui pelo menos ainda dava mesmo enfim... chegamos chegamos o que que é isso aqui? corra... agora Zero Graças a Deus você deve ser o Zero acabou de falar o nome em voz alta popó que é o Zero permita-me me apresentar meu nome é Harpuya um dos quatro guardiões do Maxx esse comportamento tolo vindo de um herói lendário pra se alear com os Mavericks você deve se arrepender dos seus pecados iiii... isso aqui tá com cara de ser difícil? nada é ah... aumentou meu escudo aqui aqui no próprio tira esse texto daqui caramba velho que difícil ah ele manda um outro em jargonal não deu pra ver no outro lá que... passando o texto na... na minha cara pô mas tá bom vamo lá agora vai ter toda a falação de novo vamo lá corta isso aqui dá pra cortar quando ele dá o arrasante o que que ele faz? eu quero... eu quero decorar o padrão de movimento aqui e eu tipo carregado e nada dá no mesmo pra começar daí quase nenhum velho é um que que... totalmente no meu... no sado mesmo não tem nenhuma opção um, dois, três e vamos no diagonal então não pode nem sinal o luxo de enfrentar ele no canto como eu tô fazendo aqui ó porque eu não... não sei escapar se estiver no canto talvez pular de novo aquele padrão ali aquele padrão ali eu peguei mas... complicado vamo ver outra fase prefiro voltar ali quando eu tiver mais... mais forte então... vou encontrar a base oculta aqui ó recebemos informações que tem uma base escondida dos inimigos em algum lugar no deserto e que eles estão segurando um reploid por lá nós temos que... nós estamos tentando localizar mas... se tiver uma base oculta e se tiver reploid por lá temos que salvá-los o quanto antes você pode encontrar a base com a gente e deve estar em algum lugar no deserto tá bom o cenário repetido contato com você velho não sei não sei o que ele faria de diferente aqui se vai ser uma fase igualzinha a outra no princípio aqui sim e aí ah não já mudou esse inimigo não tinha mas ele morre ou... ele só tá atrasando então acho que só tá amargo estranho não entendi 100% também só me aquilo vou morrer ou... a base oculta pra cá não não oh caramba entrei no... ah ó beleza acabou que eu chamo a passagem secreta e sempre é bom tem uma armadilha espera um minuto que eu vou desarmar ok você pode prosseguir obrigado céu que ultimo vai ter um mar de espinho ali né ok acho que é melhor ficar desse lado já ah oh que complicação e agora eu posso descer ali posso Ah, ok. Isso foi legal. Quase que eu caí. Deve derrubar o Estalate King aqui. E aqui vai ter chefe já. Aliás, ele é meio de gelo, legal. Obrigado. Subi para ver o socorro de bomba ali. Fui na sorte. Apertei para cima sem parar e deu certo. Ah, essa é a base escondida. Espere um minuto que eu vou destrancar a porta para você. Obrigado de novo, Cielo. Caramba. Acho que a gente já estava na base escondida desde aquela hora, mas tudo bem. Importante que é a chuva. E agora? Prisioneiro é? Apertei para cima, não dá para... Ah, quebrar a porta é isso. Obrigado por me salvar. Tem mais outros 6 Reploids sendo mantidos nessa base. Nós vamos pegar uma nave no hangar e escapar depois que você salvar todo mundo. Por favor, salve os outros. Eu vou para o hangar e vou esperar por você. Ok, então tá. Seria legal se não tivesse chefe nessa fase, se fosse só para fazer a operação que a gente via, não via. Talvez eu tomei um caminho inteligente aqui. Vem para o primeiro andar. Por favor, resgate os outros também. Tentaremos, querido. Pode começar a subir, né? O que é isso? Sim, eles me viram. Eu não sabia que era para ficar... Para ficar discreto, porque eu não aviso nada. Alguém falou que era uma missão stealth aqui. Cheio de inimigos até do que lado, beleza. E... ah! O alarme, aparentemente, passa com o tempo. Muito mal. Obrigado. Salvou então, 3 e 6. Tá, tá bom. Vou continuar. Carrega o tiro. Se eles não entram aqui, já é melhor para mim. É difícil não ser visto, né? Aí, o que foi? É só ficar escondido um tempo que passa? Ou ter que matar mais alguém? Tá. Ah, esse aqui não é prisioneiro. Não tem meio tarde demais. Mas, legal. Dá um passinho de cada vez, ó. Que aí, né? Vai tomar de longe isso daqui. É um corredorzão desnecessário também, porque ele foi só na sala, né? Muito obrigado. De nada. A pessoa já nem tem mais diálogo também. Era só um agradecimento seco e errado. Ah, agora que eu vi. Ele pegou fogo quando eu atirei. Isso é por causa do chip da... Ah, estão quatro ali, é. A porta que leva a um hangar que está na nossa frente. Por favor, regate os outros. Aí a gente pode evacuar daqui. Cerro de profundez. Então, vambora. Eu acho que eu passei a poder carregar o tiro por causa do... Não sei que não é. Eu vou para matar a gente. Acho que eu passei a carregar o tiro por causa do chip da chama, né? Acho que ele está pegando fogo ali. Mais um aqui. Obrigado por me salvar, né? Vamos lá. Só falta um agora. Um último replay que a gente vai desgatar. Abre. Tem que ver bobeira mesmo. Tem que ir embaixo. A gente vai subir ali. Só procurar outra espada por cima. E... Já resolve. Esse aqui talvez? Isso aqui, ó. Pronto. Tem mais um prisioneiro? Obrigado. Não, não. Foram seis já, não foram? Não peguei os seis agora. Bom, ele está falando. Eu acredito. Mas... Tenho quase certeza que eu já tinha feito... Ah, é. Você está bem? Estou. Eu prefiro detectado, só. Aqui não é prisioneiro, tá? Mas espero passar o alarme. Cadê? Ah, deu tanto esse camarada aqui também. Ah, dá para dar uma super escadada também, ó. Para matar uma assim. Legal. Sabia que tinha o ataque concentrado do sábio também. Gostei. Ou seja, inventou todos os outros? Maravilhoso. Obrigado por me salvar. De nada. Agora sim. Então a gente pegou tudo bem. Está indo embaixo? Você não ia olhar para lá então. Você pegou todo mundo? Ah. Você tem uma cuidado que os inimigos ficam ressurgindo aqui. Agora a gente tem uma espadada aqui. Não tem problema. Boa. 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 Ah, mas eu tenho que encher minha vida então, e mesmo assim torcer para ser fácil, que nem aquele chefe é fácil, que nem aquele chefe é de funk, senão vai ser muito difícil. Não tenho tanta festa nas minhas habilidades não, mas seria ótimo passar porque essa fase foi meio grande. Boa sorte, Zé. Ah, obrigado, vou precisar. Acho que essa fase é de depois da outra, na real, então. Ah, isso deve ser um zero. Isso fez bem em chegar até aqui, mas é aqui que a sua jornada termina. Eu sou o BlizzX Tagroth, o melhor lutador de Leviathan e o Guardião. Você não vai me derrubar, me derrotar, trepasse. Cara, eu espero que eu derrote sim, na real, né? Para ser sincero, eu não estou... Ah, olha, eu tenho o chip certo para isso. Legal, eu tenho um esquema de arma, tipo de Mega Man mesmo. Ok, calma. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Eu não sabia até agora que existia uma ordem em chefe e coisa, né? Como é que eu não estou vendo? Aparentemente ajuda a fugir disso, mas o meu tiro não percorre a tela toda e ele percorre, tá? Tem que memorizar o padrão, porque a gente tem a arma certa para ele, isso é bom. Isso deu um otimismo aqui, já. Deixa eu ver. Talvez eu dê para passar dele com o Mega Blaster aqui. Apalação, beleza. Tchau. Tem que tentar só aprender a escapar das coisas, se a gente conseguir, é isso aí. Pula, tomou outro tiro, pula de novo, tomou outro tiro, não sei onde é que ele está, não dá para ver. Está ficando bem cativo, tá? Tá, ok, isso é bom. Outro tiro, vamos lá. Foge, foge, zero, 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 foge, 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 foge. Não, subiu tudo, subiu tudo, subiu tudo, subiu tudo. Quero passar isso aqui, ó, que a gente está vendo, subiu. Pula para cá, pula para cá, pula para cá. Ah, não, 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 não. Calma aí, calma aí. Não, não dá, não dá para só ficar ali também. Opa, mais um tiro, mais um tiro aqui. Isso, nossa, que cagada. Que sorte do caramba. Ok, a gente tinha a arma certa, o que foi bom. Deu tudo certo aqui então, maravilhoso. Fica essa fase salva como saideira aqui desse vídeo. Esse é o zero retornando à base com todos os prisioneiros. Entendido, e não esqueça de trazer o chip de gelo. Espero ansiosamente pelo seu retorno, zero. Eu também, nossa. Que dificuldade e que bom que deu tudo certo aqui, ó. Caramba, que parto para passar de fase. Zero, graças a você, os sete Reploids foram salvos. Não podemos chegar a ser o suficiente. Sabe o que mais? O meu experimento está indo bem até agora. E quando tiver sucesso em desenvolver uma energia substituta, planejamos encontrar um lugar para viver uma vida feliz. Em algum lugar fora do alcance do inimigo, né? O arcade. Lá, a gente gostaria de viver em paz. Livre da ansiedade, da fome de felicidade. Se isso acontecer, você vai para lá com a gente, não vai zero. Então assim, mas agora eu vou gravar e vou me despedir. Porque esse vídeo foi muito divertente, fácil e muito difícil, e desafiador. Mas agradeço a você pela companhia, pela audiência nesse vídeo. E a gente se vê na próxima parte do nosso Let's Play de Mega Man Zero ZX Legacy Collection. Galera, aquele abraço e até a próxima. E aí